O que é isso? Vamos pagar o mico aí, vamos pagar o mico aí. Por que que não tem isso? Por que? Você tem que ser mais sério? Que jeito? Que jeito? Essa graça é tão estranha, cara. Por que será que é tão estranha? Essa graça é séria, velho. Você vai ficar famosa, cara. Ela é linda. Ela é linda, eu tô mais sério. Ah, não, Graz, vai embora. Vai não, vai não, Graz. Não vai embora não, Graz, eu pego mico pra você. O que que você quer que eu faço? Eu pago a cerveja, filho. Eu pago a batatinha, filho. Eu pago a batatinha, filho. Batatinha quando nasce, espalma pelo chão. Ah, cara, vai embora.